E o programa Trato por Criciúma completa dois anos amanhã, mas olha esse dado, acompanha comigo, quase 40% das residências ainda não fizeram uma ligação com a rede. Raquel Schneider conversa conosco agora o que está sendo feito para mudar esse número. Raquel, bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lucas. Bom dia para ti, para Marta e para quem está nos acompanhando. É um programa que acontece desde 2022 de maneira intensiva e a CASAM aqui em Criciúma está justamente intensificando ainda mais esse serviço, principalmente de orientação aos moradores. Nesses últimos dois anos, o programa Trato por Criciúma já passou por pelo menos 16 bairros. Como é que funciona? Eles entregam comunicados nas residências informando que é importante o morador entrar em contato por telefone para agendar uma visita. Assim que a visita é agendada, os técnicos vão até o local fazer o trabalho de vistoria e geralmente são encontrados alguns problemas relacionados principalmente à ligação irregular à rede de esgoto. Eles checam também questões de regularização hidrossanitária. A partir dessa vistoria, se tem algum problema que precisa ser resolvido, o morador recebe um prazo para regularizar a situação e depois acontece uma vistoria técnica novamente. A gente sabe que isso é importante pensando na questão da saúde pública e também no meio ambiente. E os dados que foram apresentados até agora são os seguintes. Aproximadamente 8 mil comunicados já foram entregues nas residências aqui em Criciúma para que sejam agendadas essas visitas. E entre os imóveis que receberam já essa inspeção, essa vistoria, mais de 2.500 estavam regulares. Então, é um dado positivo. Mas 1.479 precisaram de alguma adequação. Então, eles receberam as orientações e aí seguiram tudo aquilo que foi, de fato, repassado pelas equipes técnicas da Casam. Só que aí a gente tem esse dado que você comentou, Lucas. Quase 40% dos imóveis ainda estão irregulares. É 1.588 casos que possuem algum tipo de inadequação. E as principais falhas que eles costumam encontrar estão relacionadas ao esgoto que está conectado à rede pluvial ou à rede pluvial irregular. A questão da ausência da caixa de gordura ou ela tem dimensões muito menores do que a que é propícia para o local onde está instalada. A caixa de gordura sem sifão, ou seja, ela não está, de fato, fazendo o trabalho necessário para filtrar toda essa questão. E aí a fossa conectada à rede pluvial ou então não conectada de maneira nenhuma. Qual que é a orientação? Se já recebeu o comunicado e acabou esquecendo de entrar em contato ou se ainda não recebeu e quer tirar dúvidas, entrar em contato com a Casam pelo telefone 48-3413-6410. A partir desse número dá para conversar também por WhatsApp, tirar todas as dúvidas e entrar nessa onda aí de regularização que a gente sabe que é, sim, muito importante. Eu volto para o estúdio. Eu volto para o estúdio.